Foi divulgado o plano de transporte e trânsito da Festa da Virada na Orla de João Pessoa. O tráfego de veículos vai ser alterado. Confira aí e presta atenção. Nosso esquema começa às 5 horas da manhã do dia 31 de dezembro. Nós isolamos ali toda a parte do Busta Mandaré, ruas Indi-Arabutã e ruas José Augusto Trindade. Essas ruas são isoladas, o estacionamento é proibido estacionar lá, porque elas devem estar desobstruídas para a partir das 5 horas da tarde, quando aí sim nós fechamos todo o fluxo de veículos na região para acomodar as viaturas de apoio, polícia militar, bombeiros, guarda municipal, SAMU. Então todos esses veículos de serviço vão ficar nessa região e ao mesmo tempo a área tem que estar livre de veículos para as pessoas se acomodarem e curtirem o Réveillon. Nós recomendamos às pessoas que primeiro priorizem os transportes, vai ter reforço de ônibus, os táxis e demais transportes. E também recomendamos na chegada que as pessoas evitem entre 11 e 0 horas, há bastante concentração de veículos nesse horário, as pessoas geralmente muitas vezes perdem até a queima de fogos por ficar no trânsito e entre meia-noite e uma da manhã de ir embora. A gente pede que as pessoas evitem, pois são os horários que todo ano nós verificamos lentidão no trânsito porque as pessoas deixam para ir, chegar nesse horário e sair também após a queima de fogos. Continuar falando de trânsito, o Detran da Paraíba adiou para o próximo dia 21 de janeiro a implantação das placas do padrão Mercosul. De acordo com o Conselho Nacional de Trânsito, apenas veículos novos que forem registrados ou que estejam em processo de transferência de município ou de proprietário, ou ainda aqueles que necessitem ter as placas substituídas por qualquer motivo, devem instalar as novas placas com o padrão internacional. Então tem que prestar atenção nessas especificações. A Federação...